Música Não, Gabriel, tô jogando no PS5, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Você. Foi. Pode vir os próximos. Foi. 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 Vou derramar seu sangue. Não. Foi por queda. Isso. Foi. Foi por queda. Foi. 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 Veio. Acelera. Foi. 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 Esse é brabo, mano. Esse é brabo. Tem problema, vem. Pode vir. Tá de boa. Não, não, não. Assim não. Assim não. Finalizou. Boa. Salve. Oi. Vem. Pode bater, mano. Agora sim é só matar mais um. Mais pressão. Que é aquele que tá lá embaixo, ó. Galera, agora deu bom. Concordam? Agora deu bom. Já me sinto mais forte. Mano, agora deu bom. Não tem como dar ruim agora, velho. Só falta esse aqui, velho. Bom, caras. Agora deu bom. Cara, tem que ser calculadinho, velho. Tudo que reluz. Boa, Digão. Olha lá, ó. Aí, velho. Entendeu, mano. Não consegue, Thiago. Vi. Ó, aquele ali. Foi. Foi. And has begun. Foi. Agora tá bom, hein. O negócio tá bom. Tá gostoso aqui. É fogo no parquinho. Bão, bom, bom. Bom demais, bom demais. Tá com uma flecha normal. E a flecha de fogo. Muito bom, guys. Vocês são Ninja Gaiden 4D, mano. Ô, mano. É pra vocês terem morrido, velho. Com o fogo, velho. Morre aí, mano. Porra, mano. Era pra você ter morrido. Mas não, antes de morrer primeiro. Beleza, beleza. Manda uma normal. Manda o fogo. Mano, vocês são Ninja demais, velho. Olha, três de uma vez só. Ponto que não acaba mais. Ah, tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Relaxa, amigão. Relaxa que você já vai, já. A flechinha. Flechinha. Foguinho. Que meus amigos aqui me ensinou. Não falha, velho. Não falha. Mano, vocês foram muito Ninja com isso. Não falha, mano. Ó, manda uma aqui de boinha. Nem precisa isso aqui. Isso aqui é só mandar uma de fogo, já era. Pega fogo. Aí. Nossa, Carol, onde você tá aí, mano? Morre. Ah, deixa eu ver. Tá. Me sinto ótimo Opa Beleza Nossa, Calil Tá mirando com a bunda É Isso aí, mano Vai com calma É, eu acho que tá dando bom, né Eu acho que tá dando Acho, né Que tá dando bom Ó Manda um ali assim Ô louco Mano, falta 400 pontos, mano 400 pontos Vem cá, mano Vem pra cá, vem pra cá, vem Passou Nossa, é muito ponto, cara Nossa, é muito ponto A gente só tem 3 caras Não vai dar de novo, mano Tô louco, velho Que saco isso Só tem 3 caras, mano Nem ferrando que dá 400 pontos Nem por um milagre Acho que tinha que explodir os carrinhos Mais, tá ligado Alguma coisa assim, mano Muitos morreram normal? Não, mano Como que morreram normal? Sério, mano Não atirei em ninguém, mano Pra matar ele normalmente Ou foi com fogo Ou foi com queda Ou foi com alguma coisa do tipo, mano Que droga Você rastejou pra moita, então? Ó, esse aqui Não tem como, velho Você não vai para o paraíso Volte aqui, me enfrente! Será que eu vou matar esse cara, velho? Já sei Mas não dá Sem chance, mano Espera aí Espere aí Esteja comigo, senhor De nome de Patris Vai, Calvão Atirem! Não vai escapar! Caramba, mano Tem um marinho que falou Que muitos morreram normal, mano Tem um marinho que falou Tá bom Obrigado, jogo Ok 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 Ah é E tem ponto É, tem ponto de matar todo mundo Verdade 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 É, né, mano Bom Vamos lá Vamos lá Vamos tentar uma abordagem diferente Hmm Vamos lá Baby... Baby... aqui a gente já pega um aqui assim ó já pega esse sem vergonha aqui opa foi pro lado errado tio nossa senso de direção tá a mil daquele maluco ali onde ele vai mano onde você vai mano nossa olha a volta que ele não se ele cair aqui na minha frente eu não vou acreditar filho da mãe mano eu ferrei meu lado em agora ele vai voltar vai quiser a orelha mano a lá vamos apostar vamos apostar mano ele vai vir aqui agora inacreditável idiota porque você deu essa volta tá vamo lá tá vamo lá ó eu acho que dá pra pegar aqueles erruela ali em só ações ó ó ó não maninho não pode mano é só com nível duzentos e vinte e um pra cima corre jogar mano corre jogar não mano acho que eu vou pegar todos esses erruelas aqui e ficar dando volta por aqui tá ligado ó que o meu medo é chamar mano e aquele ali ó tá viz idos o meu medo se tá ligadom Meu medo se desgraça virar, velho Foi Mano, se a gente for bem rápido Vai, 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 vai Vira pra cá e foi Mano, este é o filme mais gostoso que tem, velho Bom demais Vamos lá Tem o cara ali debaixo Ninguém vai me ver se eu pegar ele, mano Fui Toma muito cuidado com esse trequinho aqui, ó Que denuncia onde você tá, meu Olha aquela ali, mano Olha que delícia Só que eu acho que E o medo de assoviar aqui E o outro vim também Mandei o bravo Cola aí, mano Cola aí, cola aí Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, mano Chega mais, chega mais Olha o zóio do maluco, mano Você é doido Chega mais Pula aí, mano Boa Dois lá em cima Virado de costa Isso, ó Então eu acho que dá pra pegar esse maluco aqui, ó Vai Foi Mentira que tem mais aqui dentro, velho Tem não, né? Tem, mano Quietinho, quietinho, quietinho Isso aí Mano, olha aí O Bruno Nogueira Muito obrigado pelo seu super chat, Brunão Salve, Lil O que tá achando dos desafios no momento? Comecei a jogar essa semana Tô com 12 horas E nem saí da Noruega ainda Cara, é isso mesmo Não saia da Noruega Faça tudo que você tem que fazer lá Depois você sai Eu tô gostando Cara, a gente começou agora, né? Então assim Até o momento Tá legal Tá ok É difícil E isso é um ponto muito positivo Na minha opinião, entendeu? Mas vamos ver Até onde a gente consegue ir Sem enjoar, né? Cara, tem alguém Assoviando aqui, velho Vem pra cá Só chegar Só chegar Sucumba Boa Boa Valeu, André Tamo junto, mano Tamo junto Relaxa Que piora É mesmo? Os outros desafios Mais cruel ainda? Gostei então, hein, mano? Ponto positivo Ponto positivo pra Ubisoft Velho Vamos lá Você é louco, mano? O Leo é steofudo demais Tá dando bom até agora Nem eu tô acreditando Olha lá O mano falou Que piora muito Vixe Os últimos são um inferno Caraca, brother É mesmo? É mesmo que tem uns Que dá vontade de chorar, mano Ah, que legal, mano Então é legal, pô Então isso é muito da hora, galera Não Se tá difícil A esse ponto que vocês estão falando Isso é muito legal, cara Puta, mano O jogo me ferra Vou ter que fazer aquilo ali mesmo Vou ter que fazer o que eu não tava querendo fazer, mano É arriscar isso aqui, ó Ó, passar bem na mocozinha Bem quietinho Nossa, deu bom Nem eu acredito Menino do céu Mocózinha, mocozinha, mocozinha Salve, Túlio Finalizamos Todos Na mocozinha Na mocozinha O que tá acontecendo com o Liu, véi Você não era assim, não, mano O Liu não era assim, não, mano O Liu era ruim demais Já era, né É, já era Mano, deu muito bom demais Caramba Fiquei mó feliz, véi É o Liu que tá jogando pra mim, viu, galera Eu só tô aqui com a cara O Liu tá aqui em casa hoje Do Stealth Group lá Boa, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí